Seu sonho de princesa é desfilar num corredor assim? Se seu sonho de príncipe também é desfilar como uma princesa, ou sem ser princesa, ou não quer desfilar, mas quer um corredor com fita LED assim bonitão, fica neste vídeo até o final comigo! Eu acho que é a terceira vez que eu mostro esse perfil LED neste canal. Porque amamos, né? Então o efeito que a gente tem aí nessa foto linda desse corredor maravilhoso é feito com isso aqui. Isso é um perfil de alumínio que tem um difusor aqui acrílico e dentro dele fica uma fitinha LED. Tem três vídeos no card sobre isso aqui, depois você assiste, tá bom? Hoje vamos entender como que faz pra fazer um corredor lindo desse, vem comigo! Então pra você que gosta de obra, tem cardinho de obra nesse vídeo, Então tem pra todo mundo, tem pra princesa, tem pra pessoa da obra, tem pra pessoa que é curiosa, tem pra você que só passa aqui pra dar a risada da minha cara também. Primeira coisa que você tem que fazer na sua obra, na sua casa, no seu apartamento, para ter um corredor maravilhoso como esse, é fazer a instalação elétrica. Então a gente vai passar conduíte pelo teto, distribuir a fiação, e conectar essas fiações que vão estar posicionadas de acordo com a quantidade de perfis que você quer, no interruptor. Então basicão, infraestrutura. Aquela parte feosa da obra, tudo rasgado, tudo meio que você olha assim, você fala, isso aqui não vai dar nada, mas no final dá, no final fica lindo. A segunda coisa que a gente fez nesse caso aí, foi rasgar as paredes pra encaixar já o nosso perfilzinho LED na parte que ia na parede. Tinha a parte do teto e a parte na parede. Repare Mirinha mostrando para você como é simples. E repare minha tristeza, porque eu perdi essa pulseira linda que tava aí no meu braço. Alice, não tá na sua casa não? É claro que este rasgo na parede foi feito numa parede de alvenaria. Se você tem uma parede estrutural, e Mirinha, posso fazer esse rasgo? Não! Tem jeito não, tá meu bem? Você pode fazer um enchimento de gesso acartonado, rasgar o enchimento, essa é a única solução. Rasgar sua parede estrutural não tá podendo não. Se você não sabe exatamente o que é parede estrutural, vídeozinho aqui no card pra você também. Hoje tá um festival de vídeo aqui no card pra você. Muito bem! A partir daí, a gente já pode passar o nosso forro de gesso. E presta atenção no pulo do gato aqui! Você que achava que sabia tudo aí dessa solução. Pode ser que você não saiba desse detalhe. Tabicas são muito importantes. Se você não sabe o que é tabica, vídeo no card. Hoje, meu filho, hoje aqui tá... É metalinguagem. Meto não, metalinguagem. Entendeu? É... Na verdade é... Pré-requisito. Tem muito pré-requisito. Esse vídeo tem muito pré-requisito, segundo a Alice. Tabicas são muito importantes porque a tabica, ela é a nossa junta de dilatação. Ou seja, a parede trabalha de um jeito e o forro de outro. A tabica tá aqui assim, ó. E aí, com isso, a gente evita trinca no forro. Porém, em algumas situações, a gente conscientemente abre mão da tabica por conta de uma solução estética. Neste caso aí, a gente não pode ter tabica porque senão já era o nosso L de iluminação. Porque não tem como a gente juntar os dois perfis se eu tenho uma tabica no meio. Então, nesse caso aí, a gente eliminou a tabica. Por que eu fiz isso? Porque o corredor é estreitinho. Então, mesmo que a gente tenha o trabalho de dilatação e contração dos materiais, a gente não vai ter tanto problema porque a gente tem pouca área. Se a gente tem uma área maior, o ideal é não abrir mão da tabica. Ou pelo menos não abrir mão da tabica em todas as paredes. Porque nesse caso aí, a gente abre mão dela em todas as paredes porque a gente tinha iluminação de um lado e do outro. A Alice está perguntando se não corre o risco de rachar. Rachar é um linguajar muito forte. O forro não vai rachar, passar um dedo aqui assim, meu Deus, uma rachadura. Não, mas podem aparecer trincas que é justamente essa coisa da dilatação e contração dos materiais. Aí você passa uma fitinha que vai... a fita que a gente usa em forro de gesso mesmo. Passa a massa corrida de novo e pinta novamente. E espera trincar outra vez. Eventualmente vai aparecer de novo, mas é muito difícil. Nessa dimensão que a gente tem aí, 86 centímetros, foi tranquilo. Eu não estou preocupada com essa trinca, ela não vai aparecer. Finalizado o nosso forro, nós não temos ainda perfil no teto. O perfil está acontecendo só na parede por enquanto. Oh, meu Deus, o que faremos? Faremos a pintura. Calma, não se antecipe nas etapas. Sem ansiedade. Então, próximo passo, pintar tudo. Fazer toda a primeira demão de pintura. Aí a gente vai fazer um rasgo da mesma dimensão da parte de trás do nosso perfil. Não é da frente, ele tem uma abinha. Você já viu isso no começo do vídeo. Ele tem uma aba, então eu tenho que fazer o corte do tamanho da parte de trás do nosso perfil para encaixar esse perfilzinho. O perfil que vai para o forro, ele tem inclusive umas aletinhas assim, ó. Que ele encaixa no forro e aí você não precisa fazer mais nada. É literalmente isso. A gente está achando muito engraçado, mas é porque são as aletinhas assim que seguram dentro do forro. E aí você não tem que se preocupar, tá? Então, feito isso, a gente dá de novo um acabamentinho de pintura, caso precise. E a gente liga o interruptor. Ah, meu Deus, que coisa linda! E você pode parciar, parciar. Você pode parciar, desfilar, fazer fotos instagramáveis. Pode fazer o que você quiser, lindar no seu corredor. Ou apenas acender a luz e ficar admirando também, pode. Muito importante. A gente viu o perfilzinho de alumínio que recebe a fita. Mas, este perfil não é ninguém sem uma fita LED aqui dentro. E é ela que é o segredo do sucesso desse negócio. Se você quer deixar o seu ambiente com menos luz, se você quer que seja só uma luzinha noturna que você vai acender para guiar durante a noite, não é o caso nosso. Você vai colocar uma fita com fluxo luminoso bem baixinho. Pouco fluxo luminoso por metro de fita. Se você quer que este espaço seja bem iluminado, porque você pode usar essa solução na sua sala, por exemplo, você vai ter que usar uma fita com mais fluxo luminoso por metro quadrado. Porque ela vai iluminar mais. Então, se você tem mais ou menos luz, não é a solução que vai dizer. Você pode usar exatamente essa mesma solução para ter pouquinha luz ou para ter um ambiente totalmente 100% iluminado só com esse tipo de solução. Isso vai depender da especificação técnica da sua fita LED. E compre, por gentilezinha, uma fita LED de qualidade para depois você não dizer que o problema está nos LED. O problema está na marca meio mais ou menos que vende umas fitas meio barateques demais, que não dura. Aí só para não dizer que não chegou no final do vídeo sem um cardzinho, você quer entender melhor sobre essa coisa aí da qualidade do LED, tarará? Mais um vídeo aqui para você. Ó que beleza! Você vai ficar aqui, ó, uma sequência de 10 vídeos do Studio M4. E aí, se depois de 10 vídeos você não se inscreve no canal, não sei mais o que fazer com você. Porque a pessoa está aqui duas vezes por semana, tirando todo o conhecimento que eu tenho aqui, entregando para você. E você não aperta o botãozinho de se inscrever, gente? Mas por quê? O que mais que eu preciso fazer para te convencer? É de graça! É só apertar o botão. Tem lá, inscrever-se. Aí, pá! Aperta. Aí tem um sininho do lado. Se você quiser ver sempre que tiver vídeo novo, você aperta o sininho. Que aí o que você está falando para o YouTube? YouTube! Gostei dessa moça meio maluca aí. Toda vez que ela soltar um vídeo, me avisa. Literalmente é isso que o sininho significa. Entendeu? Aí é inclusive, graças às pessoinha que ficam apertando o tal do botãozinho vermelho, que chegamos a 250 mil nesse canal! Muito obrigada a cada um de vocês que apertou o botãozinho. Para vocês que passam aqui e não apertaram o botãozinho ainda, eu vou mandar um coração. Quem sabe eu sei o que eu te convenço. Vamos chegar em 300, minha gente? Vem comigo, me ajuda! Manda este vídeo para os amigos do WhatsApp. E fala para eles se inscreverem também. Até a próxima! Tchau! Tem para você que só passa aqui para dar a risada da minha cara também. Porque tem essas pessoas. Acho um pouco paia. Porque o objetivo não é esse. Que sou apenas uma pessoa bem humorada. Mira, bora para o vídeo. Porque é só essa pessoa que depois vai reclamar que eu estou enrolando de bairro para falar. Que eu não estou dando conteúdo. Tchau!